Uma forma de você evitar esses pensamentos obsessivos, recorrentes, é não lutar contra eles. Exatamente isso que você ouviu, não lutar contra eles. Você lutar, você bater contra os maus pensamentos, faz com que eles se tornem obsessivos na sua cabeça. Então é o desprezo absoluto. O pensamento lhe veio, despreze-o de forma absoluta. Não lute, ria, inclusive faça piada com isso. Se for o caso, uma das estratégias, faça piada com isso, ria. Isso não tem nada a ver com você. Você quer ser santo e lhe vem um pensamento de blasfêmia, esse pensamento não tem nada a ver com você. Então é um barulho que está aqui do seu lado. É o cão latindo, o cão latindo ao seu lado. Santo Agostinho diz que o Satanás, o demônio, é como um cão amarrado. Ele late, mas ele não pode nos morder, a não ser que a gente se aproxime dele. Por isso que nós devemos evitar as ocasiões próximas de pecado. Nós não podemos evitar que o barulho venha aos nossos ouvidos e até cause um pouquinho de medo. Mas ele está amarrado. O pensamento não é seu. Nessa luta contra os maus pensamentos, especialmente os pensamentos de impureza, é preciso fugir, não atacar, não bater de frente, não se aproxime do cão que late. Fuja pelo desprezo, no sentido de você ouve o barulho, mas aquilo não está dentro de você, aquilo não é o seu desejo. E se não é o seu desejo, aquilo não é nem sequer pecado, é apenas o latido do cão. Fui. Fui. Legenda Adriana Zanotto